Eclipse Solar, meditação de consciência da sombra. Vamos entender que energias que estão pairando nessa época do eclipse e fazer uma meditação juntos? Vem comigo! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos adiantar a meditação dessa semana, porque vai acontecer um evento natural que a gente não pode perder, que é o eclipse solar. Acontece hoje, dia 14 de dezembro, por volta das 11h30 até as 3h da tarde. Esse eclipse está acontecendo com o Sol em Sagittário. Lembrando que o eclipse traz a sombra. O outro eixo de Sagittário é gêmeos, então nesse período você tem que tomar cuidado com a comunicação. Cuidado para não jogar no outro que está guardado em você há muito tempo. Sol que traz a nossa essência será encoberto pela Lua, que traz as nossas emoções. Então, o que está em nossa profundidade pode vir à tona. É importante lembrar que tudo que a gente não consegue finalizar, volta, retorna. Então, é importante nesse momento que a gente está em contato mais com a nossa sombra, que possamos finalizar alguns processos. Fazer isso à consciência, para assim, a gente poder se abrir para o novo. É uma maturidade e superação que nos traz autoconfiança. Vamos agora para a nossa meditação, que vai ajudar nesse processo. Sente-se em uma posição confortável, fique com a coluna reta, respire fundo. Se você estiver fazendo durante o eclipse, sinta essa energia de escurecimento da luz, de busca da sombra e relaxe o corpo. Foco na respiração. Agora, feche os olhos. Sinta o ar circulando no seu corpo. Relaxe os seus ombros. Relaxe o maxilar. E você vai se permitir, agora, a uma viagem ao seu inconsciente. Uma viagem simbólica. Esse inconsciente pode ser um quarto escuro. Pode ser uma caverna. É um lugar que você não vai com frequência. É um lugar que manda mensagens para você. Mas nem sempre você consegue ouvir ou você consegue ver. E você vai entrando nesse profundo, como se fosse um porão de casa. Vai sentindo escurecer. Mas não tenha medo, porque esse porão ou esse quarto faz parte do que você é. E a partir do momento que você conhece esse lugar, o seu medo vai embora. Entre agora em contato com algum objeto. Algo que te faça lembrar de alguma memória que estava ali guardada. Uma memória que você pode tirar aproveito do aprendizado e livrar espaço nesse lugar. Deixe vir essa memória. Você não precisa vivê-la novamente. Apenas selecionar. Levar a consciência ao aprendizado. Dê mais uma andada por esse lugar e resgate outra memória que você gostaria de transmutar. Faça simbolicamente essa mudança, a captura do aprendizado. Faça simbolicamente essa mudança. E vamos assim para outra memória. Algo que você sente que precisa ser mudado, transformado. Agora veja como ficou esse lugar. Está mais agradável? É interessante compreender as emoções, entender o que precisou acontecer. No processo de amadurecimento, temos que nos livrar das crenças limitantes que não nos permite a evolução. Você já enfrentou essas vivências. Você está aqui hoje e agora fazendo esse processo de transmutação. tudo o que você deseja. Tudo o que você deseja por um ponto final. Memórias viram histórias que têm começo, meio e fim. Entenda o fim dos processos. Entenda o fim dos processos. Visualize o fim dos processos. Agradeça pelos aprendizados. Agradeça por hoje você enxergar a situação de uma outra maneira. Você está em movimento, tem flexibilidade. Nós mudamos o tempo todo. Mudança é sinal de sabedoria. Faça seu último momento de gratidão. Respire profundamente. Vá mexendo os pés, as mãos e abra os olhos em seu tempo. Sinta como você está agora, como está seu corpo. Se precisar, anote as mudanças que você conseguiu fazer com essa meditação. Gratidão por mais esse encontro. E aí A CIDADE NO BRASIL